Sonho de você assistir esse vídeo, quero te fazer um convite para um evento chamado Os Segredos da Mente Próspera. Você me acompanha aqui, você sabe que se você quer mudar completamente sua vida financeira, você precisa mudar como você pensa. Mas que tipo de pensamento você precisa ter? E como que você constrói esse pensamento? Como que você constrói uma mente próspera? É isso que eu vou revelar nesse evento que vai acontecer dos dias 11 a 15 de outubro. É online e é de graça. Para se inscrever, para participar, clica no link que está aqui na descrição. Fiquei agora com o vídeo. Quatro sinais de que a lei da atração está funcionando para você. Sobre isso que eu vou conversar aqui com você nesse vídeo. E esse vídeo agora, né? Eu estou fazendo, antes eu fazia vídeos mais curtos, agora a intenção é fazer vídeos mais completos, né? Como esse aqui, vai ser um vídeo mais completo sobre esse assunto. Mas algumas pessoas gostam mais de um conteúdo mais dinâmico, né? Gostam de trechos. Por isso a gente resolveu criar um canal de cortes, tá? Então se você gosta ali do conteúdo menor, vídeos menores, mais diretos, né? Você pode assinar, né? Clicar aqui embaixo e assinar lá o canal do YouTube e acompanhar esse canal do YouTube de cortes, tá? Então é o conteúdo que está aqui, mas em trechos menores ali com assuntos mais específicos. Aqui, agora vão ser vídeos mais completos. Então tá aqui, clica aqui para conhecer o canal e se inscreve lá também, beleza? E uma outra coisa, se você já acompanha aqui o canal, já sabe que o conteúdo é de qualidade, dá um like aqui no vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e ele mostra esse vídeo para outras pessoas. Então vamos lá. Antes de falar esses quatro sinais, vamos entender todo um contexto aqui. Quando falo, né? Quatro sinais de que a lei da atração está funcionando para você. Isso é uma forma de falar uma coisa para que seja entendido. Mas essa não é uma frase correta, vamos dizer assim, né? Porque não existe isso de fazer a lei da atração funcionar. A gente já conversou aqui sobre isso. É a mesma coisa de falar quatro sinais de que a lei da gravidade está funcionando. Quatro sinais de que a lei da gestação está funcionando. Não existe isso, né? Uma lei funciona, né? As leis universais, pelo menos, né? As leis universais funcionam o tempo inteiro. Então, quando eu falo aqui para você a lei da atração, sinais de que a lei da atração está funcionando, é estar funcionando do jeito que você gostaria. Que você deseja uma coisa e você está na frequência daquela coisa. Você está atraindo aquela coisa. É bem importante que isso esteja bem claro para você. Você está atraindo o tempo inteiro. Você está atraindo o tempo inteiro. Você está recebendo e emanando. Recebendo, emanando. Recebendo, emanando. Cada vez que você emana... Então, o que você está emanando agora, o que você vai receber amanhã, o que você está recebendo hoje, é o que você emanou ontem. Vamos colocar assim para ficar mais claro para entender. Então, você está pedindo e recebendo o tempo inteiro. Bem importante isso ficar claro. Se as coisas não estão bem como você gostaria, possivelmente, a sua frequência antes não estava uma frequência legal. E para você mudar o seu amanhã, agora a sua frequência precisa estar legal. Dito isso, beleza. E só para ficar ainda mais claro, a forma de pedir corretamente é emanando que você já tem aquilo. Ou seja, se você quiser pedir dinheiro, você precisa emanar. Eu tenho. Se você quiser pedir saúde, você precisa emanar. Eu tenho saúde. Se você quiser pedir um relacionamento, você precisa emanar. Eu sou amado, eu sou amada. E aí vai. Então, essa é a forma correta de pedir, seguindo a lei da atração. Agora, só antes de falar os quatro sinais, o que não é um sinal? Pelo menos, ao meu ver. Ao meu ver, não é um sinal. Para algumas pessoas, isso é. Quando eu falo de sinais, sempre vão ser, ou na grande maioria, vai ser sinais internos. Sinais internos. Na grande maioria das vezes. Pode ser que aconteça alguns externos, mas na maioria das vezes vai ser interno. Ou seja, como você está sentindo. Então, o que não seria? Por exemplo, às vezes algumas pessoas perguntam, né? Fabrício, o que quer dizer eu estar vendo horas iguais o tempo inteiro? Então, eu olho no relógio e são 11 e 11. Ou são media e 12. Ou são 8 e... Enfim. Eu vejo horas iguais o tempo inteiro. Então, isso é um sinal de que as coisas estão funcionando? Eu vou te falar. Na minha visão, isso não quer dizer absolutamente nada. Na verdade, isso é uma questão de programação mental mesmo. Então, se você fala assim, nossa, por exemplo, se acontece uma vez, né? Você está lá, vê lá no seu celular, nossa, está aqui 11 e 11. Nossa, toda vez que eu estou olhando no celular, é 11 e 11. Se você faz isso, você está programando a sua mente para quando for 11 e 11, você olhar e ser exatamente aquele horário. Então, ao meu ver, pelo menos, não tem nada a ver com, é porque as coisas estão conspirando a meu favor e eu estou vendo horas iguais. Ao meu ver, é somente uma questão de programação. Da mesma forma que, se você pensar muito em um carro, se você quiser ter um carro, você vai ver muito daquele carro. Quer dizer que brotou daquele carro do nada? Não. Quer dizer que os carros sempre estiveram passando ali, mas a sua atenção não estava nele. E, a partir de quando você começa a pensar muito, a sua atenção está ali. Beleza? Então, isso, por exemplo, das horas iguais, na minha visão, não é um sinal. Agora, entrando exatamente nos sinais aqui. O primeiro sinal, o primeiro sinal de que as coisas estão começando a funcionar para você, é você estar em paz. Estar em paz. E aí, eu falo em paz na questão de sentimentos negativos mesmo. Lembra daquilo que a gente está sempre comentando aqui. Você atrai aquilo que você emana. Se você está emanando sentimentos de baixa frequência, e a gente, qualquer dia eu vou gravar um vídeo explicando para você mais detalhes sobre essa questão de baixa frequência, alta frequência, mas, se você está com esse tipo de sentimento, não tem como. Você está atraindo coisa ruim. Ou seja, se você está com pesar, com um sentimento de culpa, culpa, nossa, eu fiz tal coisa, estou com um sentimento de culpa. Ou, se você está com rancor, alguém fez tal coisa por mim, estou com rancor aqui. Ou, nossa, eu estou numa tristeza profunda. Qualquer tipo de sentimento de baixa frequência, você está atraindo situações de baixa frequência, que vão te fazer ficar cada vez pior. Essa é uma realidade que é, às vezes é meio duro de ouvir, às vezes é meio chato, mas, é o que é. Então, se você está feliz, você já está no... Assim, as coisas, com certeza, vão começar a conspirar para você. Então, uma recomendação que eu sempre dou é, o que te faz feliz? É ouvir um determinado tipo de música? É ver um tipo de vídeo no YouTube que vai te fazer sorrir e tal? A questão do sorriso, da alegria, influencia diretamente no seu sentimento. E aí, lembrando uma coisa que eu já até falei no outro vídeo, você não para de pensar negativo, porque às vezes você... Tá, beleza, eu penso muito negativo. Como que eu paro de pensar negativo? Não tem como. Você para de pensar negativo, pensando positivo. Beleza? Então, esse é o primeiro sinal. Você está com bons sentimentos. Segundo sinal, e já te adianto, o terceiro e o quarto que eu vou citar aqui, são, vamos dizer assim, o terceiro é o mais comum e até meio incômodo, tá? E o quarto sinal é o que realmente faz as coisas acontecerem. Mas vamos lá. O segundo sinal, aí, é o que eu falei aqui, que às vezes acontece coisas externas, né? Que é você começar a receber, coisas de formas inesperadas. Às vezes presente, sabe? Então, você está nessa frequência boa, né? Do nada, do nada, umas coisas que pareciam estar desbloqueadas, começa, que estavam bloqueadas, né? Na verdade, parece que desbloqueou, né? Então, é bem comum, bem comum, assim, aqui no canal, são N relatos, por exemplo, de causas na justiça, tá? Então, nossa, eu comecei a fazer tal técnica, e eu tinha uma causa na justiça, e aquilo saiu. Ah, eu tinha uma aposentadoria, que estava uma coisa assim, e aquilo saiu. Eu tinha, é muito comum, muito comum. Então, de coisas que estavam bloqueadas, desbloquearem, ou, algumas coisas começaram a dar certo do nada, do nada, tá? Então, aí, realmente, o inesperado começa a acontecer. Tudo isso, por causa de você, já estar nessa frequência bacana, tá? Então, esse é um segundo sinal. Se você já começa, você está vendo que as coisas estão conspirando, você está recebendo, sei lá, você está desempregado, e de repente, começa a ver oportunidades de emprego. Seu negócio começa a vender mais do que vendia antes. Então, isso é mais um sinal de que a lei da atração está funcionando como você gostaria. Terceiro sinal. Esse terceiro sinal é um pouco incômodo, mas é algo que, anota isso que eu estou te falando. Com toda certeza, isso vai acontecer. Que é, pessoas vão começar a se afastar de você. Pessoas vão começar a se afastar de você. Mas, por que, Fabrício? Por que que pessoas vão começar a se afastar de mim? É o seguinte, tem aquela, tem um ditado, uma conversa, que fala assim, os opostos se atraem. Não é verdade. Não é verdade. O semelhante se atrai. O semelhante se atrai. Então, os amigos, as pessoas que você tem mais proximidade, é porque elas têm algum tipo de semelhança. Semelhança, especialmente no que? Pensamento. Pensamento. Então, você pensa de uma forma similar. Claro que não idêntica, não igual. Mas, você pensa de forma similar às pessoas que você tem mais próximo. Quando você quer fazer a lei da atração funcionar da forma como você gostaria, você precisa pensar e sentir diferente. Ou seja, vamos dizer que você tem próximo a você pessoas negativas. Se você tem pessoas negativas, possivelmente, é porque você é ou já foi também. É ou já foi também. E para fazer a lei da atração funcionar, você precisa deixar de ser. Mas, se você deixa de ser, boa parte das vezes, essas pessoas aqui continuam sendo. E a frequência mudou. Se a frequência mudou, não está mais em sintonia, não vai mais dar tudo certo. Possivelmente, elas vão começar a te criticar. Vão começar a falar mal de você. Vão se afastar. e está tudo bem. Está tudo bem. Isso aí entra na parte que eu falo. É possível que eu algum dia eu até grave um vídeo falando sobre o preço, vamos dizer assim, que você paga para a lei da atração funcionar. Esse é um dos preços. Talvez as pessoas próximas, as pessoas que você gosta vão se afastar. E aí, tem duas, dois pontos aí, que para boa parte das pessoas têm influência que é na família diretamente. Então, às vezes, família direto mesmo. Pai, mãe, filho, irmão e religião. Acontece muito também. Dependendo da religião que você segue, você começa ali a querer mudar a sua frequência, as pessoas vão te criticar e tal. E essas, por que eu falo de família e religião? Porque são duas questões muito fortes. Às vezes, se for um parente distante, um amigo, enfim, beleza, deixa a pessoa para lá. Mas, às vezes, quando é da família, uma família, da família direta ali, imediata, quando é da religião, que existe uma questão bem forte ali, emocional também, às vezes, isso pode machucar um pouco mais. Mas, é um preço que você precisa estar disposto a pagar. Se você quer mudar os seus resultados, você vai mudar a sua frequência, mudando a sua frequência, você vai ser diferente da frequência que outras pessoas que você convivia estão emanando. Enfim, aí você precisa ver se você está disposto a fazer isso acontecer. Então, terceiro sinal, pessoas começam a se afastar. E o quarto sinal, que é o que realmente faz tudo acontecer, é você não estar ansioso por receber. Você não está ansioso ou ansiosa por receber. Então, vamos imaginar que você quer atrair algo específico. Qual que é o princípio? você atrai aquilo que você emana, ou seja, aquilo que você sente que tem. Ninguém está ansioso por aquilo que tem. Ninguém está ansioso por aquilo que tem. Exemplo, tem como eu estar ansioso por ter esse relógio aqui? Ou por ter esse microfone? Ou por ter esse sofá? Nossa, eu estou tão ansioso. Ah, mas já é meu. Como assim eu estou ansioso? Então, esse é o sinal principal. Você quer algo, mas você não está ansioso por aquele algo. E eu dou um exemplo com relação a isso, que é o seguinte, inclusive, ontem eu fiz algumas compras pela internet. Beleza, está lá, vai chegar dos dia tal até o dia tal. Comprei lá. Aquilo já é meu. Já é meu. Eu comprei, vai ir para o correio, daqui a pouco chega aqui. Já é meu. Não tem, pelo menos no meu caso, não tem ansiedade por aquilo, não tem, nossa, quando será que vai chegar? Nossa, será que... Não. Comprei, já é meu, agora é aguardar. A diferença, no caso aqui, relacionada à lei da atração, é que esse aguardar, a maioria das vezes, não é somente aguardar. É fazer alguma coisa, é ir em direção àquilo também. Essa é uma diferença. no caso aqui, de uma compra pela internet, beleza, o comprei, não tem mais nada a fazer. No caso, relacionado à lei da atração, exige a ação também, na maioria das vezes. Já, a gente já tem conversado aqui sobre isso. Então, pega esse exemplo, aí de fazer uma compra pela internet. Aí, eu já dei esse exemplo outras vezes, o professor falou assim, ah, mas, nossa, quando eu compro pela internet, eu já fico numa ansiedade louca para chegar. Então, você tem um problema e você precisa aprender a lidar bem com isso. Então, se está ansioso, é um sinal de que não tem, não é seu. Enquanto não sentir que é seu, aquilo não chega para você, já que o princípio é você sentir que tem para ter. Ficou claro aqui? Vamos, então, só fazer um resumo aqui de quais são esses sinais. Primeiro, você está em paz. Está em paz. Você não está com rancor, não está com culpa, não está com nada. A primeira coisa que você precisa realmente aprender a lidar ou mudar se você tem esse tipo de sentimento é isso. Com certeza. Segunda coisa, você começa a receber presentes, começa a desbloquear algumas coisas, algumas pendências, algumas coisas que já estavam ali para, às vezes, algum tempo ali te incomodando, começa a ser resolvido. Terceira coisa, pessoas começam a se afastar. Aí é o ponto que eu digo, você precisa aprender a lidar com isso e já saber que isso vai acontecer. E, quarto sinal, você não está ansioso. Não está ansioso, você sabe que aquilo já é seu, vai fazer por onde aquilo, a ação que você precisa executar para que aquilo aconteça, sabendo com certeza que aquilo vai se materializar em algum momento. Beleza? Esses são os quatro sinais de que a lei da atração está funcionando como você gostaria. Bom, dito isso, uma coisa que para finalizar, muitas das pessoas que acompanham, pode ser que seja o seu caso, talvez a maioria, focam na questão da lei da atração pela questão financeira e isso é ótimo, mas eu sempre digo, é exige a ação também. Exige a ação, não é só ficar meditando, falando, não exige a ação. e para quem, pode ser que você queira, eu quero aprender, eu quero ganhar mais dinheiro, eu preciso ganhar mais dinheiro, como fazer isso? A gente tem um programa chamado Mensageiro Próspero, onde a gente ensina você a fazer dinheiro pela internet e melhor, compartilhando vídeos como esse daqui. Então, esse vídeo, ele me gera dinheiro de alguma forma, provavelmente, antes de você assistir, você assistir esse vídeo, aparecer um anúncio aqui, eu recebo com esse anúncio, você pode usar esse mesmo vídeo que eu estou fazendo aqui, então, acredito que você chegou até o final que você gostou desse vídeo, então, imagina, você pode usar esse vídeo e ganhar dinheiro em cima desse vídeo também. Clica aqui para conhecer se isso faz sentido para você, o projeto Mensageiro Próspero, se fizer sentido, se inscreva. Fez sentido essa nossa conversa aqui? Deixe um comentário aqui abaixo, dá um like no vídeo para eu saber se tudo que a gente conversou aqui fez sentido para você. É isso, forte abraço, e a gente se vê no próximo vídeo.